Música Quadra 1, Conjunto F, Casa 58 Esse foi o endereço de mais um feminicídio aqui no Distrito Federal Dessa vez, uma mulher de 43 anos de idade foi brutalmente assassinada a facadas O autor, o namorado dela Jaqueline Neres Ferreira, 43 anos de idade O corpo dela foi encontrado em casa, na cozinha, pela melhor amiga Que mora inclusive nessa residência, vizinha dela Já era por volta de sete e meia da noite Quando os vizinhos começaram a sentir um forte cheiro de queimado A vizinha, melhor amiga, veio até a residência Porque ficou preocupada, pois a fumaça vinha daqui Bateu, chamou, mas a amiga não respondia Foi aí que ela decidiu entrar na casa E lá, encontrou o corpo esfaqueado e muito sangue pela casa Já tinha ameaçado ela direto, né? De matar ela, já tinha ameaçado Aí ele discutia direto, brigava direto Aí quando foi domingo, que ontem fez oito dias Ele já tinha ameaçado ela de morte, né? Aí quando foi ontem, assim, uma parte de umas cinco horas Ele esfaqueou ela e fugiu O principal suspeito desse crime é o Fabrício de Lima de Araújo 24 anos de idade Fabrício e Jaqueline passaram o domingo juntos Estavam aqui, na casa da melhor amiga de Jaqueline Aqui, eles almoçaram, conversaram Fabrício, inclusive, parecia que estava planejando tudo Já tinha intenção de cometer esse crime Justamente porque na tarde de domingo Ele decidiu descolorir o cabelo Atitude essa que chamou a atenção da vizinhança e também dos familiares Passaram o dia, aparentemente, sem briga O que, inclusive, não era normal Porque, segundo testemunhas, o casal brigava bastante Até que, na noite, ele entrou Deu vários golpes em Jaqueline Que estava cozinhando no momento E Jaqueline morreu na hora Depois disso, ele fugiu Tomando rumo Ignorado Já chegamos no local A vítima já não estava mais com vida Infelizmente, fizemos patrulhamento nas mediações Não conseguimos encontrar o suposto autor Diante das características desse autor Fabrício, que já é um velho conhecido da polícia Tem passagens, inclusive, por adulteração de sinais de identificador de veículo automotor Ele, que já foi preso pela PM Fugiu Já a sexta delegacia de polícia Delegacia que está investigando esse caso Informou que, por enquanto, não vai dar tantos detalhes Porque ainda estão tentando buscar um homem em casas de parentes Familiares, amigos mais próximos Locais em que ele, possivelmente, pode ter se escondido Infelizmente, a gente, aqui no Paranoá, tem muita vítima de violência doméstica Que não procura ajuda E isso dificulta muito a nossa assistência preventiva Temos o Provide aqui Que quando a vítima se sente ameaçada pelo seu parceiro Ou por familiar também Que muitos não sabem que não é só o parceiro Mas familiares também que residem com ela Ela pode procurar ajuda da polícia militar Que a gente tem um sistema de visitas aqui Um sistema preventivo Justamente para a gente não chegar a esse limite dessa ocorrência Onde, infelizmente, a mulher veio a falecer A família se destrói E fica esse trauma Tanto para a família, quanto para os filhos E para a comunidade em geral DEF alerta Se a verdade grita, de que lado você fica? Tanto para a família 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 Tanto para a família